Senhor, venha mudar Mudar meus pensamentos Restaura os meus sonhos E meus sentimentos Vem encher o vaso É o que eu mais quero Por onde tenho andado Sempre estás por perto Vem misericórdia de mim, Senhor Sou carente do Teu Espírito Vem encher o vaso É o que eu mais quero Por onde tenho andado Sempre estás por perto Renova-me, Senhor Venha curar as minhas feridas Eu quero ser melhor Venha curar as minhas feridas O que eu mais quero Senhor, venha mudar Mudar meus pensamentos Restaura os meus sonhos E meus sentimentos E meus sentimentos Vem encher o vaso É o que eu mais quero É o que eu mais quero Venha curar as minhas feridas Eu quero ser melhor Me, Senhor Venha curar as minhas feridas Vem encher o vaso Vem encher o vaso Vem encher o vaso E meus sentimentos Vem encher o vaso Obrigado.